Só penso nela a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas do mundo Ela foi embora, eu estou certo que a culpa foi minha Eu nunca apretado, muito valor a mulher que eu tinha Eu preciso dela, só penso nela a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas do mundo Ela foi embora, eu estou certo que a culpa foi minha Eu nunca apretado, muito valor a mulher que eu tinha Agora choro tanto, que o francês não para Braterista tomando pregonha na cara Vou ligar pra ela e vou dizer Vou com outra mais gostosa que você Eu vou ligar, vou ligar pra ela e vou dizer Vou com outra mais gostosa que você Eu preciso dela, só penso nela a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas do mundo Ela foi embora, eu estou certo que a culpa foi minha Eu nunca apretado, muito valor a mulher que eu tinha Eu nunca apretado, muito valor a mulher que eu tinha